Então, boa noite a todos. Venho aqui apresentar o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, hoje dia 5 de julho de 2020. Eu gostaria de iniciar o vídeo de hoje tratando de uma questão bastante pertinente que vem acometendo a grande maioria das pessoas que são testados positivos para a COVID, que é a questão do preconceito. Então, além de todos os riscos, das incertezas dessa doença, aqueles pacientes que testam positivos para a COVID, eles relatam preconceito por terem sido contaminados por esse vírus que, podemos dizer assim, ainda desconhecido. Então, os impactos desse preconceito e dessa estigmatização social, eles são inúmeros, desde o psicológico até o financeiro. Psicológico, porque além que a pessoa tem que ficar em isolamento, afastada da família, sem comunicação praticamente, apenas por telefone, aquelas pessoas que são, por exemplo, comerciantes, quando voltam para o comércio, fica o estigma das pessoas com ela. Quando são profissionais de saúde, as pessoas têm medo de chegar próximo delas, não querem receber nada da mão delas. Então, minha gente, além de tudo isso, quando o paciente está curado, depois de passar, ainda tem que enfrentar esse preconceito das pessoas. A Organização Mundial de Saúde, ela lançou um guia contra o estigma social. E ele diz, o vírus, ele não dura para sempre, ele é uma fase, ele tem um final, ele vai chegar no final e naquele final o paciente vai estar curado. Tá certo? Então, aqueles pacientes que, por exemplo, apresentam sintomas leves, que são assintomáticos, como eu vi algumas pessoas questionando, e quando dá IgG, já dá IgG. Então, quando o paciente, tem pacientes que eles passam pela doença, não apresentam sintomas, né, não apresentam sintomas, e depois que vai fazer o teste, uma testagem, por exemplo, a gente fez a testagem de todos os profissionais, todas as instituições, o HUJB testou todo mundo, o Hospital Regional testou todo mundo, a UPA testou todo mundo, a nona gerência, todos os nossos equipamentos, policlínica, CDI, a própria secretaria, todos testaram, fizeram seus testes. O que é, e aí, essa sorologia, o que é que ela diz? Se o paciente tiver com o resultado IgM, quer dizer que o paciente está com a infecção ativa. Se ele estiver com IgG, que é a imunoglobulina G, que chama, que é o anticorpo, o anticorpo que nós produzimos, quando entramos em contato com o vírus, depois de 14 dias, nós estamos curados, tá certo? Então, tem pacientes, quando estão internos, eles precisam de um tempo maior, 21 dias, mas aqueles pacientes que ficam em isolamento domiciliar, que passam por essa fase de sintomas mais leves, ou mesmo que tenham sintomas mais graves, mas que não precisa ser internado, são 14 dias. Então, depois de 14 dias, se o paciente fizer o exame, e 10 IgG está dizendo que o paciente já foi curado, está curado, tá certo? Ah, mas quando eu fiz meu exame e terminou os dias, eu preciso fazer outro teste? Não. Você sempre faz o teste com oito dias, a partir de oito dias. Então, se você faz, você conta sete dias depois, e aí você vai estar curado, a não ser que você continue sentindo sintomas. Se durante os últimos dias você ainda estiver sentindo sintomas, aí sim, aí é que precisa ver, tem mais, daí a gente solicita que você fique mais sete dias. Depois dos 14 dias, não teve mais sintomas, então o paciente é considerado curado. Então, essa questão da estigmatização, ela é baseada em alguns fatores. Por exemplo, o Covid, ela é uma enfermidade nova, né? É em grande parte desconhecida. Vamos fazer o seguinte, as perguntas vocês deixam para o final, que aí eu respondo todo mundo, porque senão eu perco o meu raciocínio, eu nem repasso o que eu tenho que repassar, e nem consigo responder vocês. Aí no final vocês fazem as perguntas e eu vou tirando as dúvidas, combinado? Então, por que é que as pessoas têm essa postura da estigmatização? Primeiro, porque a Covid, ela é uma doença, é uma enfermidade nova, em grande parte desconhecida, não é? Agora, ela tem uma característica. Ela não escolhe classe social, ela não escolhe cor, ela não escolhe raça, ela não escolhe nível social, não escolhe escolaridade. Todo mundo está propenso a contrair o coronavírus. Então, frequentemente a sociedade tem medo desconhecido. Nós temos medo desconhecido. Então, quantas pessoas não conseguiram avançar na vida por ter medo de sair da sua área de conforto, da sua zona de conforto? Então, todo mundo tem medo desconhecido. Às vezes a gente não sabe a forma exatamente, como é que pega. Tem gente que diz que em superfície não é tão transmissível, outros dizem que é só através do contato. Alguns estudos dizem que se os dois estiverem em massa, eu não pego. Outro diz que reduz 90%, mas tem 10%. Então, esse desconhecido é que causa realmente esse temor nas pessoas. E esse medo do desconhecido é comum, ele é comum, ele causa ansiedade. Tem um psicólogo que diz o seguinte, que é na sensação de medo que está a raiz do comportamento. Quando não compreendemos algo, temos medo. E na natureza humana, a gente vê isso repetidas vezes. As informações são desencontradas, às vezes não são compreendidas corretamente. Então, às vezes, a Organização Mundial de Saúde diz uma informação, mas as pessoas não entendem corretamente, não praticam da mesma forma. Ou então, interpretam de uma forma do jeito que elas querem entender, de acordo com a necessidade delas, não é? Então, o vírus, ele é invisível. Ele ataca qualquer um, a qualquer momento, de qualquer forma. O que chega a ser hirongo, porque o novo coronavírus, ele está ensinando uma coisa, minha gente. O grande ensinamento do coronavírus é que nós todos somos iguais. Não tem, para o coronavírus não tem ninguém melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Então, nós vamos fazer desse momento, um momento de solidariedade, um momento de aceitação, um momento de cuidado, um momento de acolhimento ao próximo. Eu sei que o meu vizinho está, eu não posso ir lá. Passa uma mensagem para ele, perguntando como é que ele está, se ele está bem, se está precisando de alguma coisa. Então, esse é o diferencial do coronavírus. É que qualquer um está propenso a pegar, todo mundo está aí. E uma coisa que a gente precisa é que a gente tem que ser solidário nesse momento. Então, hoje, nós realizamos testagem na policlínica. E nós realizamos hoje 65 testes na policlínica durante todo o dia. Normalmente, o domingo é um dia que ele tem menos casos. Então, hoje, da policlínica, dos 65 testes, 4 deram positivos. E hoje, nós fechamos o nosso boletim com 7 casos. Hoje, nós tivemos 7 casos confirmados. Foram 7 casos confirmados e 13 casos recuperados. Então, hoje, nós tivemos quase que o dobro de recuperados em relação ao número de casos confirmados. Então, vamos lá. O primeiro, do sexo feminino da rua José Robledo, do bairro Capoeiras. Realizou teste rápido na UPA. O segundo, do sexo masculino da rua José Robledo, Capoeiras. Teste rápido na UPA. Também é um contato de um caso confirmado. O terceiro, do sexo feminino da rua Júlio Pajeú, do bairro Cristo Rei. Realizou teste rápido na policlínica. É uma profissional de saúde. O quarto, do sexo masculino da Travessa São Pedro, no centro. Realizou teste rápido na policlínica. O quinto, do sexo masculino da rua Dom Mouzinho, do bairro Capoeiras. Realizou teste rápido no hospital regional, IgM. Então, paciente que está com infecção ativa e está internado no hospital regional. O sexto, do sexo feminino da rua Vicente Correia Lima, do bairro Pio X. Realizou teste rápido na policlínica. O sétimo, do sexo masculino da rua Maria da Piedade Viana, do bairro Por do Sol. Realizou teste rápido na policlínica. Então, hoje nós fechamos o nosso boletim com 35 casos em análise. 100 casos monitorados. 71 casos descartados por SUAB. 3.833 descartados por teste rápido. E hoje nós temos 609 confirmados. Desses 609 confirmados, nós temos 454 recuperados. Então, um número muito bom de pacientes recuperados. Isso representa 74% de todos os casos. Então, só hoje nós tivemos 13. Então, é um número que a gente pode dizer assim, que é um número que a gente pode comemorar, que nos ajuda, nos motiva a implementar cada vez mais as medidas para que a gente possa evitar esse número de transmissões. Jonathan, a gente recebeu, a gente recebeu, como é do HRC, você pode ver, a gente recebe a ficha de lá. Aí, da forma como a gente recebe, a gente repassa. Mas aí a gente vai estar entrando em contato com a família para poder a gente fazer essa correção. Mas de acordo com o que a gente recebe da instituição, a gente está repassando. Então, nós temos 132 pacientes em isolamento e temos 5 pacientes internados. Então, na soma, casos ativos hoje em Cajazeiras, nós temos 137 casos ativos. Esses são os casos que estão realmente ativos no município. O restante, 18 foram a óbitos e o restante está curado. Então, ontem nós tínhamos no hospital regional de Cajazeiras, pacientes com residência de Cajazeiras, 11 pacientes. Três receberam alta e um foi transferido para o HUJB. Então, como é que está hoje a ala Covid do hospital regional com pacientes de Cajazeiras? Lá de Cajazeiras, hoje, tem 7 pacientes. Três confirmados e quatro em análise. Temos cinco em enfermaria, dois em UTI. No HUJB, nós temos três pacientes em enfermaria. Desses, dois estão confirmados e um está em análise. E temos um adolescente que está em análise. E na UPA, pacientes de Cajazeiras, nós temos dois pacientes suspeitos que nós estamos aguardando o resultado. Não, 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 como o início dos sintomas foi dia 1º de julho, os dois casos. Então, não tinha como a gente fazer o teste rápido, tá certo? Então, como é que está hoje a situação dos leitos no geral, né? No geral de todo o município. Como é que se encontra os casos, os leitos do município, de UTI e de enfermaria? Então, no hospital regional, nós temos dez leitos de UTI. Desses dez leitos de UTI, hoje nós temos seis ocupados e quatro vagos. Dos dez leitos de enfermaria do hospital regional, nós temos sete ocupados e três vagos. Então, hoje, essa é a situação do hospital regional de Cajazeiras. No HUJB, como é que está a taxa de ocupação de leitos no HUJB? Então, no HUJB, nós temos seis leitos de pediatria de enfermaria, tem um leito ocupado e cinco vagos. E tem um leito ocupado de UTI na pediatria do HUJB. O HUJB dispõe também de cinco leitos de enfermaria clínico. Desse, três estão ocupados, dois com paciente de Cajazeiras e um paciente de São João do Rio do Peixe e dois vagos. E na UTI, são cinco leitos de UTI que tem lá um está ocupado e quatro estão vagos. Então, só um leito e esse leito é um paciente de Cajazeiras. Na UPA, na UPA nós temos disponíveis no eixo amarelo cinco leitos. Então, tem três ocupados e dois vagos. Desses três ocupados, um é um paciente de São José de Caiana e o outro são dois de Cajazeiras. Todos os três são suspeitos e ainda não tem confirmação. E no eixo vermelho, são dois leitos que tem na UPA. Um está ocupado com o paciente de Santa Helena e um está vago. Então, como é que está a nossa situação hoje dos leitos no município de Cajazeiras? Nós temos 18 leitos de UTI. Então, hoje a gente tem nove leitos vagos. Então, nós temos hoje 50% de ocupação de leitos no nosso município. De enfermaria, nós temos 20 leitos de enfermaria disponíveis e estamos com ocupação de 65%, certo? Então, essa é a nossa taxa de ocupação hoje no município de Cajazeiras. Tem algumas pessoas que relatam com relação à questão da prestação de contas, os recursos. Então, se vocês entrarem no site da Prefeitura, lá tem uma bordazinha com o nome Coronavírus. Então, lá você vai encontrar todos os recursos que nós recebemos, todas as prestações de contas que nós estamos fazendo, todas as notas fiscais, empenhos, para onde foi, quantitativo. Então, tudo está constando lá. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, inclusive nós temos uma comissão que é formada por representantes da igreja, por representantes da OAB, do sindicato, profissionais de saúde, da controladoria. E essa semana nós fizemos uma reunião, emitimos um relatório e estamos encaminhando a todos os órgãos de controle, a todos os órgãos de controle do Ministério Público, ao Tribunal de Contas, para que eles possam analisar todos os casos que estão, todos os nossos relatórios, toda a nossa prestação de contas que está sendo realizada dentro do site. Tá certo? Então, assim, todos os dados que tem algumas pessoas perguntando com relação... Então, quando o paciente está internado, eu informo. Se eu não informei que estava internado, é porque está em isolamento domiciliar. Tá certo? Normalmente, a gente recebe os dados. Quando está no hospital regional, ele informa que está internado, qual foi o resultado do HUJB, da mesma forma. Toda tarde, a gente tem um grupo aqui, um comitê COVID, que a gente chama de todas as instituições. E todos os dias, a doutora Apoliana nos passa, do hospital regional, juntamente com o doutor Telminho. A Rayane da UPA nos passa e a doutora Mônica também nos repassa, para que a gente possa juntar todos esses dados e divulgar para vocês. Tá certo? Então, essa informação é com relação a toda essa ocupação de leitos no nosso município. Tá certo? Então, assim, eu gostaria, então, aqui de encerrar com uma frase de Pedro, do capítulo 4, versículo 8, que diz assim, que nesse momento a gente precisa disseminar o amor entre as pessoas, a caridade, a solidariedade, não é? Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O amor tudo supera, tudo vence, tudo perdoa. Provém do Senhor, fonte infinita de misericórdia, bondade e compaixão. Então, minha gente, o que diz o decreto, Michele, e todos que estão perguntando, é que não pode vender bebida alcoólica. Nossas equipes, na medida que estão, nós ainda estamos com problema no telefone, nossas equipes, na medida que ainda está recebendo, assim, não está sendo bem recebida nessas instituições, nos bares, né? Está sendo assim, nós estamos tendo sérios problemas, estão, assim, como se fosse, assim, destratando mesmo a nossa equipe. E aí, nós vamos ter que pedir a ajuda de outras instituições, de outros setores, para que possam nos ajudar nessa questão da fiscalização dos bares. Porque está fugindo, assim, realmente, não estão obedecendo, né? Estão descumprindo totalmente o decreto. A nossa equipe está sendo, assim, até, assim, destratada mesmo, mal atendida. E aí, fica muito difícil com relação a isso. Então, minha gente, assim, a gente vai pedir, assim, apoio amanhã e segunda-feira a outros órgãos, vou procurar outras instituições para que possam nos apoiar com relação à fiscalização dos bares e que estão vendendo bebida, descumprindo totalmente o decreto, que o decreto diz que não é para vender bebida alcoólica, tá certo? A gente conseguiu fazer duas, duas, algumas notificações de alguns bares, fizemos ainda várias orientações, mas, infelizmente, o que a gente tem visto é um descumprimento total por parte desses bares. E aí, amanhã, a gente já vai procurar outras instituições que possam nos apoiar para que a gente possa ter um controle melhor com relação ao cumprimento do decreto, tá certo? Na minha humilde opinião, tem que fechar geral. A Suede está dizendo, pois é, a Suede, na minha humilde opinião, eu acho que tem que... nós estamos caminhando mesmo para o lockdown. A minha palavra, a minha responsabilidade, a minha função como responsável sanitária é que evite as aglomerações, é evitar que aconteça isso. A gente tem tentado seguir, mas realmente tem acontecido um desrespeito total à questão da venda de bebidas alcoólicas, mas realmente não tem o consentimento da Secretaria de Saúde, nem de nós da equipe, como responsabilidade sanitária. Tá certo? Então, eu queria desejar, assim, uma boa noite a todos, agradecer a vocês por todas as mensagens que vocês têm nos enviado, pedir o apoio de todos nesse momento. E eu espero que amanhã a gente também venha com essa redução do número de casos, que amanhã a gente consiga reduzir esse número de casos, consiga ir diminuindo. Embora a gente saiba que esses dias vão ser ainda a ressaca daquelas comemorações que aconteceram nas festas juninas, devem estar acontecendo ainda durante esses dias, mas com o empenho, o trabalho da nossa equipe, o esforço de todos os profissionais, a gente consiga aí minimizar as consequências desse vírus. Uma boa noite a todos e um abraço fraterno. Fiquem com Deus.